O The One, eu fiz um ranking aqui dos 20 maiores cartões e pela primeira vez, se eu não me engano, desde quando eu tenho canal, porque o mês que vem faz seis anos que nós estamos com o canal vivo, é a primeira vez que o Itaú aparece entre os 10 maiores. O Itaú nunca apareceu na minha classificação entre os 10 maiores do Brasil. E pela primeira vez, o Itaú aparece entre os 10 maiores cartões do país e ele aparece entre os 5 maiores do país. Como vocês sabem, o Itaú, na data de ontem, lançou aí o seu mais novo cartão, o The One. Um cartão que é feito de metal. Um cartão da Mastercard Black. Um cartão que é um luxo, né? E o Mastercard Black do Itaú, o Personality, demorou anos aí para o Itaú voltar com força total ao mercado, né? O Itaú, ele tinha... Sempre foi um banco com prestígio de cartões bons e foi perdendo a sua energia aí perante a concorrência. E quando foi ontem, dia 20, o Itaú lança o seu primeiro cartão de metal, o Mastercard Black The One. Ele não é o primeiro do Brasil, porque o primeiro foi o Nuveng que trouxe, mas o primeiro Mastercard Black mais completo é o Itaú que trouxe o The One para o segmento Personality e para o segmento Private. O problema desse cartão é que o cliente Private, ele tem os mesmos benefícios que o cliente Personality. Ou seja, quem é cliente Private carrega os mesmos pontos, os mesmos benefícios que o Personality. Então, se o cara tem 5 milhões, 10 milhões, 20, 30 milhões, ele tem os mesmos tratamentos do cartão que é o Personality. A anuidade desse cartão é 4 mil reais por ano, 12 parcelas de 333 reais. Não existe a isenção pelo gerente neste momento. A isenção deste cartão se dá por gastos mensais. 30 mil a 59.999,99, isenta 50% anuidade do The One. Gastos igual ou superior a 60 mil reais, isenta 100% anuidade do The One. Clientes com investimentos a partir de 4 milhões no Personality, isenta anuidade do The One. Clientes com gastos igual ou superior a 5 milhões, isenta anuidade do The One para o Private. 7 cartões adicionais inteiramente grátis. Acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key, pelo MasterCard Airport, para o titular e os 7 cartões adicionais. Não existe, neste momento, a possibilidade de ter acesso para convidados, ou seja, os convidados que entrarem com você no cartão vão pagar 32 dólares. O cartão ainda te dá acesso ilimitado à sala VIP da MasterCard Black 1 e 2 Express, em Guarulhos, no Terminal 3. O cartão ainda, ele conta com o benefício de pontuação, 3 pontos a cada 1 dólar gasto, e 3,5 pontos internacional. O spread do cartão não é um dos melhores. 5,5 pontos spread para este cartão para uso fora do Brasil. Taxa Petax é o dólar comercial que o Itaú utiliza para seus cartões. Leandro, os adicionais podem acessar grátis à sala VIP do Lounge Key? Pode. Leandro, os adicionais podem entrar na sala MasterCard Black? Pode também. Além disso, este cartão, ele tem um serviço de assistente, onde você vai ligar para este contato, que é um assistente pessoal do cartão The One, e eles vão fazer para você a pesquisa de hotéis, resorts, pacotes de viagens, e dependendo do hotel que você ficar, ele te dá upgrade na sua estadia. Ou seja, você compra a econômica e ganha a executiva. Então, isso o cartão vai fazer por você. Então, eles têm um atendimento exclusivo para o perfil de clientes The One. O cartão conta com dois tipos de limites. O limite flex, que vem automático, aquele que você já conhece, que é ilimitado, e o limite fixo, que você pode, por exemplo, pedir para implantar o mesmo limite que tem nos demais cartões, ou um limite, por exemplo, de 100 mil reais, 200 mil reais. Mesmo que ele apareça como flex para você, você sabe que aquele cartão tem 200 mil de limite. Então, existe essa possibilidade com o cartão The One também. Pois bem, além disso, todos os benefícios que tem pela Mastercard Black, o The One também tem. E aí, aqui a gente colocou as informações do cartão para vocês, tudo direitinho, como funciona, tudo certinho para o nosso blog aí com vocês no The One, Mastercard Black do Itaú, personal IT. Certo? Maravilha? Bem, dito isso, vamos agora entender realmente se o The One é um cartão realmente que ele merece essa anuidade. Eu vou fazer uma pequena comparação, não estava no script isso, tá? Esse cartão, a anuidade dele é mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos. No primeiro ano, é grátis. Oito cartões adicionais, com 50% de desconto. Só que esse cartão, tanto o titular quanto os adicionais, eles carregam o acesso ilimitado ao Lounge Key, ao Priority Pass e ao Dragon Pass. E as salas BRB Club. Esse cartão pontua quatro pontos, nacional e internacional. Esse cartão na entrada, 10 mil pontos. O spread desse cartão é 4%. O dólar praticado é o petaxe do Banco Central mais barato que nós temos hoje. Você comprando no Curtaí, esse cartão pontua mais três pontos a cada real gasto. Ou seja, o custo-benefício que esse cartão traz perante ao The One é superior, muito superior. Além disso, dia 29 agora, inaugura a primeira sala VIP da Visa Infinity no país. A primeira do mundo aqui no Brasil. Terça-feira eu estou lá na inauguração. Esse cartão, ele bate o The One em vários sentidos. Mas hoje nós não estamos falando dele, sim do The One. Mas eu quis comparar para você entender que o The One, a anuidade dele, 4 mil reais, é muito cara pelo que eles estão oferecendo. Não tem convidado grátis. Só tem o Lounge Key. E não é todos os lugares que aceitam Lounge Key. Por exemplo, se você for no Rio de Janeiro ou em Guarulhos, Terminal 3, tem salas que não aceitam Lounge Key. No Terminal 3, por exemplo, não existe nenhuma sala VIP Lounge Key. Ou seja, eu teria apenas a sala da Mastercard Black para usufruir. E se eu quiser usar o Blériote Lounge, ou o Tripe Lounge, eu poderia. Mas sala VIP mesmo, somente a Mastercard Black. O The One, eu fiz um ranking aqui dos 20 maiores cartões. E pela primeira vez, se eu não me engano, desde quando eu tenho canal, porque o mês que vem faz 6 anos que nós estamos com o canal vivo, é a primeira vez que o Itaú aparece entre os 10 maiores. O Itaú nunca apareceu na minha classificação entre os 10 maiores do Brasil. E pela primeira vez, o Itaú aparece entre os 10 maiores cartões do país. E ele aparece entre os 5 maiores do país. Então nós temos nesse momento, o Dux em primeiro, a Eterna do Bradesco em segundo, o Private. O Deu Oni em terceiro lugar. Em terceiro lugar. O Santander Limited em quarto e cinco lugar. O sexto lugar para o Autos do Banco Brasil. Em sétimo lugar para o Visa Infinity do Unicred. Então a gente observa que o Itaú, ele deu uma larga escala dos melhores cartões. E pasmem vocês, dois cartões do Itaú aparecem entre os 20 maiores do país. Primeiro o Teu Oni, e em segundo o U Tudo Azul Visa Infinity. Este cartão aqui, ele aparece entre os 20 maiores cartões do Brasil. Só para vocês terem ideia. E até a próxima.